Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos então ao segundo vídeo do cronograma capilar. Se você ainda não assistiu o primeiro, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você, vai estar aparecendo na tela agora, em algum momento, pra você acompanhar a saga aí dos três vídeos que eu vou falar sobre esse assunto. Então, hoje é a segunda parte desse vídeo, então eu sugiro que você vá assistir a primeira e depois você venha assistir esse vídeo, ou assista esse, depois assiste a primeira, whatever! Hoje eu vou falar pra vocês sobre a segunda etapa que eu fiz no meu cabelo, que foi a etapa de hidratação, mas como eu falei no primeiro vídeo, você não precisa seguir as mesmas etapas que eu fiz, tá? Você pode adaptar aí ao seu cabelo, como o seu cabelo está, o que ele tá precisando primeiro, e aí você vai fazendo as etapas conforme você achar necessário, tá? Mas o importante é fazer as três etapas pra que o seu cabelo fique maravilhoso, que o seu cabelo fique perfeito, que o seu cabelo fique lindo. Então, gente, a etapa de hidratação é uma das mais conhecidas, né? Porque todo mundo faz hidratação em casa, só que, às vezes, você tá fazendo uma nutrição e tá achando que é hidratação, tá fazendo uma reconstrução e tá achando que é hidratação. O que é importante ver no produto que você saiba que ele é hidratante? Eu não sou expert em saber o que precisa olhar nos rótulos, como algumas meninas fazem, porque eu acho que é até muito complicado pra você, por exemplo, fazer um cronograma capilar, sabe? Se você quiser se aprofundar mais, tem vários canais aqui no YouTube que falam tecnicamente o que você precisa ver no rótulo do produto pra saber o que tem. O básico do básico é se a máscara tiver glicerina e depantenol, ela é hidratante, tá? Então, esses dois componentes normalmente tem, na maioria das máscaras, hidratantes, e são componentes básicos que são hidratantes, tá? Mas claro, gente, que você pode usar uma máscara mais simples e, de repente, acrescentar, que foi o que eu fiz na minha, que eu sou dessa. Então, a etapa de hidratação vai fazer o que com o seu cabelo? Ela vai repor água no seu cabelo, ela vai repor algumas vitaminas que compõem também o seu cabelo. Pra que o seu cabelo fique mais maleável, ele volte a ter um pouco mais de brilho, ele fique mais... não fique tão duro. É quase igual a nutrição, digamos assim, porque a nutrição também o seu cabelo fica maleável, com brilho e ele deixa de ser duro, espigado. Então, a hidratação tira o ressecamento do cabelo, a hidratação volta com o cabelo mais maleável, mais gostosinho, tá? Se o seu cabelo tá só ressecado, gente, uma hidratação já basta, porque ele só precisa ser hidratado, ele não precisa de muita coisa, tá? Então, essa é uma diquinha também. Dos produtos que eu usei, gente, são produtos super conhecidos, que muita gente tem, mas como eu falei no vídeo passado, vou repetir nesse e vou falar também no próximo, é que você não precisa sair correndo louca pra comprar produto, tá, gente? Você pode usar o que você tem em casa, adaptar e vai dar tudo certo também. Eu fiz duas hidratações, tá? Mas eu já vou explicar pra vocês como. A primeira vez eu usei a máscara Cresce Pelo, que é uma das minhas máscaras favoritas pra usar no dia a dia até. Eu substituo meu condicionador por ela facilmente, porque ela deixa meu cabelo super macio, super molinho, super gostoso. Então, ela é uma máscara muito, muito boa, ela é uma máscara bem consistente, branquinha, assim, e eu tenho sempre ela por aqui. Eu adoro essa máscara. Ela é com produtos mais naturais, e ela é daquela linha Cresce Pelo, que ajuda a crescer o cabelo, mas óbvio, gente, que uma máscara não vai ajudar no crescimento da raiz, tá? Porque você vai aplicar basicamente no comprimento. Mas ela é muito, muito boa. Então, eu usei ela. Eu usei glicerina, que você compra em farmácia, qualquer farmácia você acha. Então, uma glicerina básica, eu usei ela porque ela tem alto poder hidratante. E usei o nosso queridinho Bepantol Derma, que é de praxe a gente usar na hidratação. Porque o Bepantol Derma, ele é um produto hidratante, tá? Ele vai devolver a hidratação pro seu cabelo e pra sua pele também, se você não sabe. Então, eu usei a máscara, eu usei uma tampinha de glicerina e eu usei meia tampinha de Bepantol. Essa quantidade que eu usei, gente, é porque meu cabelo é médio, mas ele é bem pouquinho e fino. Então, você vai adaptar aí ao tamanho e volume do seu cabelo, tá? Se o seu cabelo for bem compridão, você pode dobrar a quantidade, triplicar, gente, whatever. Não tem uma medida muito certa, tá? O Bepantol, eu sempre coloco meia tampinha porque ele amolece muito a máscara. Então, se eu colocar, por exemplo, uma tampa inteira ou duas tampas pro tantinho de máscara que eu uso com meu cabelo fino e mais curto, né? Eu acabo deixando a máscara muito molenga e aí acaba escorrendo, dá problema, assim, dá muito trabalho na hora de aplicar. Então, por isso que eu gosto de colocar só meia tampinha e é o suficiente. Gente, misturo bem, tá? A máscara com esses dois ativos, misturo bem, bem, bem e aplico no cabelo depois do shampoo. O shampoo que eu usei, gente, foi o mesmo que eu mostrei no vídeo passado, o Brilho Extremo da Pantene, porque é o shampoo que mais limpa o meu cabelo e eu acho que ele deixa ele pronto pra receber uma hidratação, sabe? Então, eu usei aquele shampoo e logo na sequência, que eu saí do banho, com o cabelo mais sequinho, tirei o excesso de água, eu apliquei essa máscara com essa misturinha e fui passando mecha por mecha, fazendo movimentos bem tranquilos e suaves, gente, nas mechas, porque o cabelo tá bem sensível nesse momento ainda. Então, movimentos bem suaves, vai sair um pouquinho de cabelo na mão, normal, mas se você fizer com muito mais força, vai sair muito mais, tá? Então, fiz movimentos suaves e deixei por volta de 30, 40 minutos no meu cabelo, não deixei muito, porque eu acho que não tem necessidade, depois de 30, 40 minutos é o suficiente, depois disso não faz muito mais efeito. E aí, fui pro banho e enxaguei. Um detalhe, gente, eu acho que nesse dia eu esqueci de passar o condicionador, mas você pode passar qualquer condicionador só pra selar as cutículas. Só enxaguei bastante, bastante, bastante e depois saí do banho, gente. Quando eu saí do banho, eu usei o mesmo Livin, que é o BB Cream 121 da Resvera Vita. Já tem uma lojinha virtual pra vocês poderem comprar os produtos da Resvera Vita, que são vários maravilhosos, que tem vídeos ainda pra frente que eu vou mostrar pra vocês, mas esse aqui é um Livin, creme de pentear muito bom, com 12 benefícios. Ele tem feito muito bem pro meu cabelo, tem deixado meu cabelo molinho, ele facilita no pentear, o cabelo fica macio com brilho, é muito, muito bom. Então eu vou deixar o link da loja aqui no box de informação pra vocês e o Facebook da loja também, tá? Se vocês se interessarem em comprar alguma coisa, tirar alguma dúvida com a Ítala, que é a dona da loja, é só vocês entrarem em contato com ela, tá? Então depois, na hora de pentear, eu usei esse daqui. E depois do cabelo penteado, eu passei esse Hair Serum da Lacan. Gente, esse daqui é um produto que eu usei até no meu vídeo de queratinização, ele é muito, muito bom. Ele é mais grossinho, mas ele tem ação regeneradora, ele fortalece o fio, é termoativado se você quiser secar o cabelo, então é muito bom. Ele é pra cabelo ressecado e danificado por processos químicos e ações climáticas, então por isso que eu quis usar ele. Voltar a usar porque tava guardado ali nas minhas coisas. Ele é um sorinho capilar... capilar? Ele é um soro capilar, nada mais é, gente, do que um olhinho, tá? Pra você passar no cabelo, ele é ótimo e tem um cheiro maravilhoso. Ai, gente, ele tem cheiro de Fantasy da Britney Spears, aquele perfume mara que todo mundo ama. A maioria ama, eu acho. Então depois de penteado, eu passei ele no cabelo, fui fazendo só daqui da orelha pra baixo e deixei secar naturalmente, tá, gente? Na primeira semana de tratamento, eu tento não secar o cabelo com secador, porque o calor vai prejudicar ainda mais o meu fio. Então quando o cabelo tá ficando melhorzinho, se eu preciso, eu seco, mas se eu não preciso, eu tento evitar ao máximo, porque calor, gente, detona o fio. E se o seu cabelo já tá judiado, vai judiar mais ainda, né? Óbvio. Então como eu falei pra vocês, eu fiz duas vezes a hidratação. Como que eu fiz então? A primeira etapa que eu fiz foi a nutrição, passou dois dias eu fiz a hidratação, passou dois dias eu fiz a reconstrução, que é o próximo vídeo. Depois de dois dias, eu fiz de novo a nutrição, dois dias depois eu fiz de novo a hidratação, tá? Então você pode fazer da maneira que você quiser, com as etapas que você quiser, dando dois dias ou um dia de descanso pro cabelo, como eu falei no vídeo passado. Quando eu fui fazer a segunda vez a hidratação, eu usei outros produtos, porque eu quis dar uma variada, usar as coisas que eu tenho aqui em casa, mas você pode perfeitamente usar os mesmos que você usou na semana anterior, tá? O que eu usei na segunda semana foi o Silicon Mix de bambu, que é um velho conhecido nosso por aqui, maravilhoso. Eu tenho paixão, gente, por esse produto aqui, é maravilhoso. Pra quem não conhece, ele é um produto mais molinho, ele é amareladinho, ele é mais molenguinho. E essa máscara é mais nutritiva. Mas, o que que eu fiz? Eu coloquei o Bepantol pra que ficasse uma máscara nutritiva hidratante. Você tá entendendo, gente? Vocês podem fazer a mistura que vocês quiserem. Vocês não precisam ter mil máscaras de hidratação, mil máscaras de nutrição, mil máscaras de reconstrução. Não! Vocês podem misturar as coisas e fazer tudo um coquetel maravilhoso. E coloquei uma tampinha de Bepantol solução, porque o Bepantol é ultra hidratante. E aí, gente, achei pouco, eu queria mais. Eu usei essa ampolinha que eu tinha aqui nas minhas coisas, eu nem sei onde vende, gente. Eu acho que eu comprei na Kizaki, que é dessa marca Eiko. Ela se chama Hiperdose Hidratação de Impacto Ampola de Hidratação Profunda. Essa ampola aqui, gente, ó. Ela diz que aumenta a resistência do fio, é indicada pra justamente cabelos quimicamente danificados. Então, eu coloquei um xablau, assim, um xablau dessa ampolinha. E aí, misturei tudo. E da mesma forma que eu fiz na outra semana, usei o shampoo, o brilho extremo da Pantene, saí do banho com a cabeça enrolada na toalha, o cabelo enrolado na toalha, tirando um pouquinho do excesso da água e passei no cabelo da mesma forma, gente, tá? E aí, deixei 30 minutos no cabelo também, 30, 40 minutos mais ou menos. E enxaguei também, não usei condicionador dessa vez, acho que eu esqueci, na verdade. Quando eu saí do banho, óbvio, usei o BB Cream 12 em 1 da Resvera Vita. Usei o Hair Serum da Lacan de novo, porque eu tinha gostado muito como ele tinha ficado no meu cabelo. E depois que o cabelo secou completamente, que ele secou natural, também demorou horrores pra secar. Ele ficou um pouquinho ainda de frizz, porque ele ainda não tava completamente reestruturado. Eu passei esse olhinho aqui da Pantene, que eu tinha recebido e nunca tinha usado, que é o óleo capilar com vitamina E, gotas de nutrição, da Pantene, tá, gente? Vem de supermercado, vem de perfumaria. Eu usei mais como óleo finalizador e eu gostei bastante, gente. Ele é um óleo um pouquinho com água, então você tem que dar uma chacoalhada assim, uma misturadinha nele, pra ele virar uma emulsão. E aí eu passei da orelha pra baixo também, pra tirar um pouco do frizz e aquele aspecto de cabelo que fica, não tem jeito, tá, gente? Então, esse é o segundo vídeo da nossa saga de cronograma capilar. Eu espero que ajude vocês, espero que esses vídeos estejam ajudando vocês a tratar o cabelo em casa, que vocês possam usar o que vocês têm em casa, sem gastar muito, não precisa sair louca procurando máscara de 100 reais. Dá pra fazer coisa em casa com máscara baratinha, produto baratinho, tá? Eu garanto, porque eu consegui recuperar o meu cabelo dessa vez e outras vezes lá atrás com produtos baratinhos e basicamente foram esses aqui que eu usei. Então, se você gostou do vídeo, se foi útil pra você, se te ajudou, dá um joinha pra mim que você me ajuda demais, demais com a divulgação do meu canal, do meu trabalho aqui no YouTube. E compartilha com seus amigos nas suas redes sociais também, alguma amiga que tá precisando de cuidar do cabelo. Compartilha com a sua mãe, com a sua irmã, tia, com todo mundo que tá precisando cuidar do cabelo, porque eu acho que essas dicas são muito boas pra você não gastar muito, que é o mais importante, né, gente? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. O botão tá aqui embaixo de inscrever-se, é só clicar que você tá inscrito no meu canal e recebe todos os meus vídeos na primeira página do YouTube. E me segura nas redes sociais, que vocês não perdem também nenhuma novidade. Ficam sabendo de tudo primeiro, no Snapchat, principalmente, que eu tô sempre por lá, tá? Um beijo pra vocês e a gente se vê, então, no próximo vídeo com a última parte desse cronograma capilar. Tchau!